São 11 horas e 5 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade e a partir de agora a gente começa mais uma rodada de entrevistas aí com os candidatos à eleição suplementar do dia 6 de agosto em primeiro turno, se tiver segundo turno no último domingo do mês de agosto. Você que está acompanhando o programa da comunidade pode participar conosco dessa conversa pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você que tem do outro lado 99153-7959. Ele já está aqui e a gente vai conversar agora com o nosso primeiro entrevistado, candidato Amazonino Mendes, que vai falar conosco sobre vários assuntos. A gente já antecipou para ele esses assuntos que serão tratados aí, são assuntos que serão tratados com todos os candidatos, assuntos que estão no dia a dia, que estão com a nossa conversa aí de todos os dias, no café da manhã, no lanche da tarde, ou seja, aquilo que é pauta hoje no nosso estado e no Brasil inteiro. Aqui do lado esquerdo tem um cronômetro que está marcando 15 minutos, quando eu começar a entrevista com o candidato, esse cronômetro começa a correr, ele fala durante 14 minutos sobre os assuntos que já foram discutidos com a nossa produção e o último minuto é para falar com você que está aí do outro lado. 15 minutos dos assuntos todos que a gente já dividiu e mais um minuto para ele poder se despedir dos telespectadores e fazer as considerações finais. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. A gente vai pedir agora para rodar o cronômetro, a gente vai falar sobre segurança. A gente teve a notícia de que pelo menos 4 toneladas de drogas foram incineradas só nesse primeiro semestre. E o tráfico de drogas é um crime que deixa todo mundo estar recido e preocupa porque desdobra mais uma série de crimes. Qual é a sua proposta para a segurança no estado? Bom, a questão da segurança ela é básica e fundamental no mundo inteiro. O Brasil, sobremodo, e o Amazonas desponta como um dos pontos críticos no Brasil, sobretudo em decorrência da nossa fronteira aí com o Peru, com a Bolívia, com a Colômbia. E sobretudo Colômbia, porque agora com o cessar-fogo da guerra intestina lá na Colômbia, com as parques, com a paz, a Colômbia passou, me parece, a usar o Amazonas, as suas diversas estrias perdidas aí nessa vastidão, para introduzir a droga como um corredor para o mundo. Isso afeta naturalmente o nosso estado e fundamentalmente Manaus. Olha, isso se combate hoje com a inteligência, a inteligência, não é com equipamentos, etc., coisas novas, modernas. O nosso entendimento é que a gente tem que se socorrer com quem sabe. E nós já temos um relacionamento com aquele Juliane, famoso Juliane de Tolerância Zero, Nova Iorque. Temos dele, inclusive, a possibilidade de construirmos aqui no Amazonas um presídio de segurança máxima. E ele tem todos os planos e ideias, naturalmente, com uma visão muito mais macro, mais ampla, sobre essa situação de tráfico de drogas, em função do comando americano, no mundo sobre isso, da preocupação americana. Tal sorte que, com relação à droga, nós temos um ponto de vista já afirmado. Agora, é preciso não esquecer que tenha outra segurança, embora estejam quase que correlatos e ligados. A questão da segurança tem que ser revertida já, com urgência. Isso também se faz com serviços de inteligência, não se faz com equipamento. São coisas novas, táticas e técnicas novas e modernas. No meu tempo, a segurança era tolerável, nós não tínhamos tanto problema. É bem verdade que nós estávamos assentados numa só pessoa, que era o Clíngea Costa, saudoso Clíngea Costa. O povo tem muita saudade dele. Mas mesmo, antes de terminar meu governo, eu concluí que ele tinha que montar uma estrutura de segurança. Foi quando eu montei as delegacias, que não tinha. Tinha duas delegacias no Manaus. Eu fiz de 27 a 30 delegacias, fiz 60 no interior, criei os cargos de escrivão no interior, fiz concurso para delegado de polícia, para investigador, equipamentos, equipamos. Tinha segurança. Hoje, a segurança realmente está crítica e precisa urgentemente de uma intervenção. Qual seria essa intervenção que o senhor diz? O senhor falou sobre concurso, falou sobre delegacias. Quando a gente fala em inteligência, a inteligência é, sobretudo, a coleta de informação e de dados. Foi assim que o Juliane resolveu o problema lá. Saber onde estão os líderes dos crimes organizados, da facção criminosa, seria isso? Olha, a gente tem uma ideia equivocada. Eu já fiz isso várias vezes. Eu comprei várias vezes, comprei carros, fiz delegacias, equipei, etc. E o crime continuou, embora era tolerável na época. Volto a repetir. O grande caminho para se combater a criminalidade chama-se ações de inteligência. Não é inteligência mental. É a inteligência que se chama, é um conceito que se tem com relação a um tipo de atividade, com base em informações, sobretudo, informações secretas. Esse é o grande caminho. E os grandes técnicos hoje, quando vão falar de segurança, inevitavelmente, eles se fixam nessa palavra, inteligência. Sempre é essa palavra, realmente. Porque é ele que desarticula todas essas facções, essas ações de tráfego, de comando. Perfeitamente. Vamos falar de saúde? Vamos lá. Qual é a sua proposta para a saúde? Olha, eu não tenho proposta para a saúde. Você vai cair dura, né? Por quê? Porque a saúde acabou. A gente precisa restaurar o que tinha. Porque nós, modestamente, quando governamos, nós fizemos hospitais em quase todo o interior do Estado. Aqui, a maioria dos hospitais na capital, fizemos três pronto-socorros infantis, que não tinha nenhum. Três hospitais infantis, que não tinha nenhum. Fizemos os caíques, fizemos os caímes. Maternidade, a maternidade é na Braga, por exemplo. O Francisca Mendes, aquele da Zona Leste, o João Lúcio, um grande hospital, pronto-socorro e hospital. O Adriano Jorge. Nós fizemos muito trabalho gigantesco de saúde e dotamos o Manaus e o Amazonas de uma rede invejável de saúde pública. Só que não funciona mais. Funcionava. Nós tínhamos remédio, uma central de medicamento que cuidava do fluxo de trás e saída de remédio. Isso acabou. Lamentavelmente, aquilo foi feito com tecnologia importada da Holanda. Jogaram tudo fora. Então, esse processo de destruição que houve, requer agora um zelo, um cuidado todo especial de recomposição e reconstrução. A ideia é fazer voltar, funcionar. Você precisar de uma cirurgia, você tem a cirurgia. Não esperar quatro, cinco, seis meses e morrer no decurso do tempo. É uma consulta, você tem consulta, consulta médica, coisa mais natural, ter acesso ao remédio. Olha, eu me lembro que eu comprei remédio que dava para dois anos, para atender tanto a capital como o interior do Estado. E remédios que na rede básica tinham 400 itens e remédios fabricados no exterior. Remédios de laboratório de qualidade. Essas coisas todas precisam voltar. Eu não vejo dificuldade para voltar. Basta recompor o Estado como era. Enxugar o Estado, ordenar a administração, fazer gestão. Isso a gente sabe fazer. O senhor falou que, na sua gestão, o senhor construiu vários hospitais. Então, na sua concepção hoje, com a densidade populacional que nós temos, tanto no Estado, tanto na capital, que é alta complexidade, média alta complexidade, que é o que diz respeito ao Estado, quanto os municípios do interior. O senhor entende, então, que a solução é construir mais hospitais ou otimizar os que já existem? Meu bem, eu diria que é sempre bom construir mais hospitais, né? Desde que haja demanda. Só que os hospitais que nós temos, é mesmo que não existissem, que não funcionam. Então, o que nós temos que fazer, inteligentemente, é fazer com que esses hospitais voltem a funcionar. Tanto no interior, como aqui. Quem está no interior me vendo nesse momento, sabe do que eu estou falando. Sabe exatamente o que eu estou dizendo. O seu hospital no interior não funciona. E no meu tempo, você sabe que funcionava. E você sabe que fomos nós que fizemos esse hospital moderno que você tem aí. A mesma coisa é aqui na capital. Os caíques para as crianças funcionam mais. Tinha que funcionar. Certo? Os caímes, né? Os grandes centros médicos, as UPAs hoje, os hospitais que nós fizemos, a maternidade que nós fizemos, tudo funcionava. A central de medicamentos, tudo isso funcionava. Agora não funciona mais. Então, me parece que é o mais lógico. Para um governo pequeno, de 12 meses, pouco mais de 12 meses, maravilhoso se a gente conseguir reconstruir isso, nós vamos fazer. E é a razão de ser da minha candidatura. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, nós estamos com seis minutos restantes da nossa entrevista. Estamos conversando hoje com o candidato Amazonino Mendes. E vamos aproveitar que o senhor tocou na situação do interior e da saúde no interior e vamos falar um pouquinho do interior do Estado. O que o senhor acha que está precisando, no seu entendimento, o que o senhor pensa para o interior do Estado? Lembrando que o senhor está sendo ouvido por 33 municípios do nosso interior. Pois é. É muita coisa. Parabéns aqui para a rede. Ouvido e visto, né? Isso é uma coisa muito boa, sabe? Eu fico tão feliz com isso. Mas, olha, o interior sabe. O interior, olha, é tão triste a situação. Eu me lembro que eu já pressentia, eu sabia disso tudo. Quando houve a debacle da borracha, da sova, da balata, da ocuquirana, enfim, dos bens in natura, que eram objeto de coleta, extrativismo, eu sabia que era urgente fazer qualquer coisa no interior. Nem que fosse para a economia de subsistência. Eu criei o tal do terceiro ciclo. Teve sucesso, muito sucesso, sobretudo na parte sul do Estado do Amazonas. O Amazonas é gigantesco, milha e meio de quilômetros quadrados. Nós tínhamos problemas de todo tipo, toda a ordem, para a implementação de um projeto setor primário. Mas ficou dando certo. Lamento, eu lamento com muita tristeza, como é porque se abandonou isso. Hoje, o terceiro ciclo podia estar muito forte nos ajudando os municípios, gerando emprego, atividade econômica. Veja bem, quando o município importa feijão, aquele dinheiro sai de lá, aquele dinheirinho sai de lá. Quando ele importa arroz, aquele dinheirinho sai de lá. Hoje, tem município importando farinha, ou farinha. Chegamos ao fundo do poço. É básico, fundamental, a retomada desse tipo de atividade. É identificar a potencialidade econômica de cada área, de cada município. Por exemplo, uma vez que você tem Guaraná, todo mundo sabe, Altásio, você tem leite. E assim por diante. A minha preocupação era tanta que, em Itacoatiara, eu fui fazer o quê? Um porto. Em Parintins, eu criei o quê? Um bombódromo. Ah, é para folguedo. Não é não. Bombódromo gira mais de 60 milhões por ano lá ali naquela cidade de Parintins. E gera empregos diretos, indiretos, etc. Aquilo tinha um fundo econômico. Eu procurei identificar, assim, em cada município. Lá na minha terra, eu não é pé, eu fui para a agricultura, em Vira. A agricultura foi um show de agricultura no em Vira. Isso tudo parou. Tudo se acabou. É preciso voltar. Incentivar a população de forma correta. Até porque o setor primário é uma corrente. Se faltar um elo na corrente, acabou. E por falar nesse assunto que o senhor mencionou aí sobre essa geração de emprego e renda, empregos indiretos e direto em Parintins, qual será o trabalho que o senhor propõe para o Estado e para o interior com relação à geração de emprego e renda? O interior de Parintins não foge, não é diferente do interior do resto do Estado. É verificar as vocações econômicas. Parintins tem pecuária. Parintins, no passado, teve a produção da juta. É preciso criar essas atividades, essas potencialidades no setor primário. Parintins, igual com o Itacoatiara. E nos outros municípios. É a mesma coisa. Identificando em cada região, mas a tendência. Se a área, por exemplo, a terra, o pH da terra, a correção do solo, a proximidade do calcário dolomítico, para a correção da acidez do solo. Enfim, é uma série de providências que você tem que tomar para aquilo funcionar, para aquilo dar certo. Eu repito, você tem a região, por exemplo, do Madeira. Vai explodir agora um trabalho que nós começamos lá atrás, em um Maitá. Maitá agora é o avanço da fronteira agrícola. Mas é uma coisa fantástica. Estão fazendo até portos lá em Maitá. E eu não tenho dúvida que, enquanto não sair a 319, o Maitá vai explodir. Depois de sair a 319, continuará explodindo, porque a essa altura, ele já será um grande produtor agrícola. Então, o Amazônia não pode ficar eternamente vivendo na zona franca. Só a zona franca. Que, inclusive, demitiu dezenas de pessoas. Ações como foram previstas no terceiro ciclo, que são as potencialidades autossustentáveis. A gente precisa disso. É fundamental. Estamos sentindo agora as agruras dessa leniência, desse abandono, dessa falta de atenção e de amor. Isso, no fundo, é falta de amor. A gente tem um minuto e onze para falar sobre educação. Vamos falar sobre a Universidade Estadual do Amazonas. A UEA, na verdade, a UEA é uma coisa que todo mundo elogia, natural. Eu me sinto tão confortável com isso, porque é a esperança dos jovens, dos pais. Mas eu quero uma UEA melhor. Eu quero uma UEA mais pujante. Eu quero uma UEA integrada com o futuro da Amazônia. Nem do Amazonas, da Amazônia. Eu quero a UEA como uma referência mundial. Eu quero uma UEA campeão em biotecnologia, por exemplo. Eu quero fazer aqui do Manaus, do Amazonas, o maior centro mundial de doenças tropicais, de cura de doenças tropicais. Eu tenho que criar cursos específicos para socorrer o Distrito Industrial, para não ir buscar técnicos na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, etc. Essa é a minha UEA. Nós vamos fazer essa UEA. Eu vou continuar a minha UEA, que eu sonhei. Formamos médicos, engenheiros, etc. Muito médico no interior. Mas não estou satisfeito. Nosso destino é maior. É muito mais grande. É um destino de redenção. É por aí. A nossa UEA. A gente ouve agora esse efeito sonoro, que demonstra que nós temos 15 minutos, conversamos 15 minutos com o candidato Amazonino Mendes. E agora ele vai ter mais um minuto para se despedir e fazer as considerações finais. Nosso cronômetro já está preparado. O senhor fica à vontade. Tem mais um minuto para falar direto com o telespectador. Bom, eu entendo que o Brasil está passando por uma situação muito crítica, uma das mais difíceis da sua história. Isso se reflete naturalmente em Manaus, em todos os estados da federação. Mas aqui, sobremodo, porque nós temos uma tal de zona franca. Essa zona franca precisa ser defendida com urgência. Nós estamos sendo lenientes com a zona franca. Mas nós não podemos perder a fé. Não percam a fé. Eu estou dizendo, não percam a fé. Há condições de se resolver e vamos resolver. Vamos dar a volta por cima. O Amazonas tem um patrimônio, um patrimônio fabuloso. Que é essa Amazônia fantástica que encanta o mundo. Nós temos a obrigação de a merecermos e vamos merecê-lo. Já viemos de uma ação de trabalho muito intensa. E vamos voltar para continuar aquele trabalho de segurança e conforto. É isso aí. 11 horas e 23 minutos. Muito obrigada ao candidato Amazonino Mendes pelo convite. Nada. Muito obrigado. Nós conversamos hoje com o candidato Amazonino Mendes do PDT, pela coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas, candidato ao governo do Estado, na eleição suplementar do dia 6 de agosto. E amanhã tem mais entrevista. Você que está aí do outro lado. São 11 horas e 24 minutos. Amanhã a gente recebe aqui no nosso estúdio o candidato José Ricardo do PT. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, porque aqui está tudo preparado já para dar aquela dica para você. Fica ligado com a gente aqui, porque você sabe que aqui na tela do nosso programa a gente sempre tem uma dica muito importante para você. Vem cá, vem. Olha só, gente. Os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Por isso eu recomendo para você o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma tem qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu posso falar que o ômega 3 da Divicon Pharma está sendo ótimo mesmo, pois deu bons resultados para a minha saúde. Eu tomava outro ômega e realmente eu sentia a diferença. Minha memória melhorou, estou muito mais disposto e não fico doente. Vou continuar tomando o ômega 3 da Divicon Pharma. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias. Farma bem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar não, viu? Exija o ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. São 11 horas e 25 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da Comidade, continua ligado com a gente e participa a 3307-3951-3307-3952. Posso fazer o agora premiado rapidinho, só porque é o bolo de limão? Vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Hoje a gente tem um bolo de limão lá do bolo da vovó Tereza, gente. Esse bolo, toda vez que eu estou passando pelos sinais da vida aí, fica todo mundo, eu quero o bolo da vovó Tereza, eu quero o bolo. Principalmente o japonês, né, Japoca? Lá do sinal, lá do Vieira Alves, viu? Um grande beijo para todos os meninos que ficam lá no sinal de Vieira Alves, sol na chuva, ganhando o pão de todos os dias. Um grande beijo para todos vocês, viu? Mas você que está aí do outro lado, não vai precisar ficar no sinal, não vai precisar fazer nada para poder ganhar esse bolo. É muito simples. 3-3-0-7-39-50, você liga para a gente e na hora que eu retornar a ligação e disser alô, você vai dizer alô? Claro que não! Você vai dizer bolo da vovó Tereza. A gente tem bolo da vovó Tereza no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Então fica ligado, encomenda o seu bolo e vai lá buscar, que o bolo da vovó Tereza tem que buscar lá no endereço, tá? Parque das Laranjeiras e Parque 10, mas esse aqui é seu. 11 horas e 26 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai para o rápido intervalo, volta já já, não sai daí não!